Vocês pediram, então eu desenvolvi esse projeto chamado... Eu e o meu grande irmão Dé, pra quem não conhece... Dé, então salve! Vamos ao primeiro episódio! Pra vocês entenderem, a gente vai jogar um Battle Royale em dupla Foi o primeiro do dia, a gente ficou numa posição boa, a meta foi ficar entre os 20 Primeiro jogo, né? E vamos, né? Mais um dia pra cancelar o CTF Metal Royale, pra quem não sabe, já é um pouco mais difícil de ficar em primeiro A gente tava liderando muito bem no saque E aí a gente vai fazer um episódio de saque aqui também Amorou? É, talvez seja melhor vir no primeiro aqui Tá bem louco, filho Agora você tá longe mesmo, hein? Tá em Deus Pra você ver um novo rather É, que eu não tô falando É muito legal Olha aqui, eu sei o que eu quero Olha, eu sei o que quero Olha o que eu quero Olha, olha o que eu quero Olha, olha O que eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Coloca o Jeep, tá ligado? Com uma Claymore na frente Que aí o malandro quando for pegar o bagulho... Tô nem sei se ele vai revelar esses bagulhos, né mano? Tô sendo tipo o Mr. M do Call of Duty Quer o código desse bunker também? Liga nos comentários, malandro De um banco lá Música